Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês O porra, calma ai To dentro do mato aqui Rapaz, eu tive que mudar o visual Porque a polícia viu meu cabelo Se eu não me engano em algum video Ai eu mudei a cor do cabelo Só que olha o que acontece Vou andar um pouquinho Ele vai trocando a cor, mano Tipo shampoo RGB, tá ligado? Fica trocando a cor, mano Que porra é essa, tio? Depois eu vou tentar trocar lá Pra ver se ficar com a cor permanente Eu to esperando o pessoal chegar aqui, mano Eles vão fazer escota pra mim de helicóptero E eu to com bastante droga ali no caminhão, cara Então eles vão fazer escota pra mim de helicóptero Se a polícia apontar, eles vão dar tiro lá de cima Nos policial, mano Olha eles chegando ai Agora eu vou falar com eles lá dentro do jogo Aí vamos ver o que vai desenrolar Aí sim, hein Deixa eu pegar o meu caminhãozão aqui Possuídos Caminhão mula É mula? Sei lá, toda hora eu lejo mula Pela porra, é mule Vocês vão comprar alguma coisa aí? Vou ter que visitar Peraí O Jack já tá aí dentro, helicóptero? Boa Tirador, meu filho Vou comprar Vou comprar uma descomida aqui Pelo menos deixar dentro do helicóptero Deixa eu marcar lá no local Tô avançando devagarzinho aí Que esse helicóptero é muito rápido Quer dizer, eu vou ficar parado aqui Vocês vão na frente Porque se tiver policial eu não vou Olha o carrinho top ali na frente Vai, vai pegando a reta aí Na primeira direita eu tô desce Ah, tô ligado, tô ligado Eu já marquei até pra chegar lá É que tô esperando vocês Vocês vão um pouquinho pra frente Pra ver se tem algum Algum policial já aqui na frente Você tá do lado direito, né, Jeff? Aham Você tá do lado direito, né? Sim Beleza Tem uma varredura aí Onde estão? Vou até baixo Pode te ver, Jeff Ele vai vir pela direita aqui, né? É, vou descer a direita E depois virar Lembrando Só atira Quando eu abordar o canhão Sim Tem nada na estrada aqui embaixo, não, Jeff Eu subi É uma coisa aí, Jeff? Não Não, né? Tem que olhar pra frente Mais pra frente, pô Eu sei, pô Porque às vezes ele fica na curva Pra pegar o canhão Sim, ele fica no canhão Esperando os gasolins já desgraçado Eita porra Sem querer eu fiz um carro batendo no outro ali Não vi o barulho O importante é que o meu tá inteiro É, nessa região ainda eu não vi eles, né? Vamos ver Essa rota aqui, todas as drogas passam por aqui ou só a nossa? Sim, todas Todas, né? É tudo processamento Todas as drogas é tudo pro porto, entendeu? Não, não Tô ligado que é pro porto Mas eu quero saber se eles passam nessa rua todas Ou não Ó Tem um jipe Tem um jipe Jipe? Tem um jipe É, ele desceu pro rumo da ADA Tá, mas não é a polícia, né? Não Tá, tranquilo Não é É um jipe Tipo, roxo Vermelho Sei lá, vinho Tá Continuando Jeff nem viu o jipe, esse viado Com certeza que não Acho que ele nem tá vendo ele, mano Ele tá descalado aí Tá vendo alguma coisa, Jeff? Deve Você que tá passando a ponte aí agora, né, Tonhão? É, eu tô no caminhão Vou entrar à esquerda aqui agora Nossa, você entrou no caminhão mais na TV Eita, eita, treta Eita O que que deu, mano? De vento Você foi pro caminhão mais bosta da história Vai reta aí Não, fi Por aqui é que não tem policial, mano Aqui não dá policial, não Não, tá ligado por onde vai dar isso aqui Eu passo por aqui Porque aqui é difícil ter polícia Oh, boy Não tá vendo nada, não, né? Não Tá jantando Jantando? É Tá derrubado no helicóptero Esse helicóptero é caro Primeira vez eu vou fazer um corte aqui E já vou entrar pra esquerda Eu sempre passo pela direita naquela porra Não esqueço Olhando aqui dentro de um acessamento, tá? Como é que é? Tô olhando dentro do porto Tá Dá uma olhada aí Ah, não chegou lá Tem um carro ali, mano Quem é? Ah, eu vou lá Tá Olha aqui dentro dos primeiros Tem um carro igual a esse aí Caralho, o cara fez um ctrl-c e ctrl-v do meu carro Jeff, fica aqui dentro dessa casinha aqui, ó Pera aí Vai Vou ficar agachado aqui e vou puxar minha arma de taser Se eu fosse prendido, eu tô pelo menos no meu peito Jeff? Foi, acho que foi Foi, foi, desceu Eu sou lagado, mano Eu sou lagado, mano Mas fala alguma coisa, pô Eu sei que você é lagado Mas você tem que falar Eu sou lagado Mano, não dá pra falar Eu sou lagado, meu Deus Caralho, helicópterozinho Só nos 360 Você vai vendendo aí, Tony? Você quer que eu vá olhando pelo helicóptero? Fica olhando aí Vai ficar olhando se quiser Tá Fica bem na entrada do processamento aqui, Flaynano Nossa, mano, a visita que eu tenho daqui é muito boa Se o cara ficar parado, o cara leva na hora Tô te vendo aí Eles não vão olhar pra cá Não, não tem nem como Eles não olham Tem como olhar tudo pra cima, né? Eles façam de direto Pra cima, toma de baixo Foda a mensagem Se aparecer aquela mensagem em patrulha e foda Certeza que aqueles demônios vêm pra cá Tem 9 Tem 9? Puta que pariu 9, mano 9 é foda, hein O limite é 10 Caralho Vai ter policial na casa do cacete, mano Pra cada duas pessoas tem um policial No Brasil, se fosse assim Não teria nenhum crime Não, se é o VPM eu vou pra um Eu vou pra trás de contêiner Se o que? Se é o VPM eu vou pra trás de contêiner Na hora que eles pararem, acabou Não, pra ver, depois eu vou aí A gente mata eles A vantagem é que o helicóptero baixo Ele fica estável Ele fica paradinho É só um pouquinho Nada de absurdo Não, é ali Vocês não estão ouvindo? É ali, não é não? Tira um C Tem águia? Tem águia não, né? Ok, vai lá Eu tô Eu tô Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Enquanto acabar ainda Eu vou dar uns tiros aqui Só pra Só pros coxinhas vêm Eu vou dar tiro aqui Sobre lá em cima Lá pra cima mesmo Uma visão que não dá pra ver, beleza? Não, dá de tirar ele embora não Não, agora não Não, você não tá ouvindo o que eu tô falando Eu falei Pode o Tonhau acabar Ele meter o pé Volta aqui Já tiro Quando eu chegar lá no motoclub Você é louco? Esse caminhão lento pra caralho Tu na ele, pô Não, mas não adianta Tu na ele fica a mesma velocidade Não, fica não 10km a mais Nossa senhora Porra, melhora melhor que nada 10km a mais Vai adiantar em quê? Isso, finish Agora é aquela hora Agora é a hora da verdade Agora é a hora da PF Ficar na moita esperando Nossa, corta Pelo menos um eu atropelo Nossa, achei que era Salva a patrulha A proximidade é que depois da ponte está limpa Você pode conseguir Que é sério Que é sério Você vai virar direita saindo da ponte? Exatamente É um caminho bom Nunca vi PM naquele caminho Pra saber Pode confiar em nós também Sem se preocupar Depois da direita de montão Exatamente Aí você vai reto E depois entra a esquerda Lá na frente Exatamente Não, vai direto Pode ir direto Não, tô ligado Eu vou direto aqui Depois eu viro a esquerda Estou vendo o L Vou dar uma baixada Sem abrir quase a ponte Cuidado Pode ter a exportar Embaixo da ponte Olha a ponte Tá não, tá não Pode estar limpo Ui, como é só chover Que legal O pessoal vai ter meu A minha palavra E a do ator Para tirar a criação A espécie É uma delícia Porra Caiu pra caralho Por causa dessa chuva É mais que vocês vão Tá cheio Será que eu tô manobrando bem O bicho Rapaz Tá mandando aí No L Nem nada aqui Nem na rua do motocruro Nada Aê caralho Aleluia Depois de Depois de duas semanas Ó, tem uma moto parada aqui Que moto é essa? Eu já tô indo até um tempo Pô, vamos lá no porto Dar uns tiros Vamos ver se eu cheguei lá Ah tá, beleza Vocês vão mandar um tiro pra cima? É uma roba baixa Rapaz Ele vai descer um pouquinho Dar uns tiros Os coxinhas vão chegar Eu quero ver O que eles vão fazer Só verificar aqui dentro Se ele ver nós É meio ruim Peguei aqui Tá de boa Tá de boa A moto tá limpa Pelo menos essa aqui por dentro Agora tem que vender Mano, tudo que pode ter atrapalho É só o... Ó, você vai morrer Ó Cuidado, senhor Saí do motoclub Não precisa nem descer, pô Opa, galera E aí? E aí, tiozão Calma Calma aí Calma aí Quem é a tu, tio? Quem é a tu? O Felipe Sou amigo do... Do Rafa Calma aí Não precisa contar a arma não, cara Conhece o DSM O que eu falei? Você parou Ficou olhando lá E não buzinou Não fez nada? Ficou mal aí, então Eu tava olhando, pô Ele pode entrar assim não, caralho Tá bom Tudo bem Amigo de quem esse cara? Amigo de Rafa? Quem é Rafa? Puxa, ele entra e sai? Do nada? Só diz que é amigo do Rafa Quem é amigo de Rafa, mano? Quem é esse Rafa, tio? Eita, vem cá, tem Vem, vem, vem Bora acabar isso logo, tem Vem, vem, vem Agora o cara quer te atropelar aí, caralho Amigo de Rafa Olha a ideia dos caras, mano Esse cara é amigo aqui Entra Calma aí, eu vou ficar aqui fora Calma aí Agora é aquela tensão, né Eu tenho que ir ali no carrinho No golzinho Pegar mais cento E não sei quanto que eu tenho ali Você tem que ficar esperto Porque tem polícia No ar Aí você fica esperto com a polícia Tem uma favela na sua frente Que os caras podem te roubar E a polícia tá passando aqui na frente Toda hora Então você fica meio, né Que, porra Vai, não vai Fica, não vai Possuídos Ou quadrado Vai, desgrama Parece, ô porra Meu Deus Ainda ele faz buzina, mano Meu Deus Faz isso não, ô porra Veículo Pegar 133 560 Vai Guardar Foda-se Corre, 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 malandro Corre como se não tivesse amanhã Fica Pô, não tá a polícia ali A gente tá fudido Pronto, de boa Acho que aqui não vai dar mais ninguém não, hein Acho que aqui a gente já tá tranquilo Eu vou juntar com o dinheiro que deu ali E vou lavar, mano Aí vai ficar easy pra nós, hein Easy, peace, lemons, crazy, my brother Vai ficar com uns 400 mil no banco agora, véi Yeah, my brother Cadê? Tem alguém aqui? Motoclub? Não Porra Vai lá, tu lava o dito, Tonho Não, não sei lá, vai lá Peraí, Tonho Onde você tá, Tonho? Botou o clube 260 mil pra lavar Você disse alguma coisa, Tonho, aqui? Ou 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 mais? Que? O moleque tá clicando aqui O moleque tá correndo Você disse alguma coisa, Tonho? O que que tá correndo, Jeff? Os NPCs tão correndo aqui, pô Com medo Tá de pouso, NPC Passei, Panhão Ó, vamos estacionar essas motos aqui Nesse espaço aqui Vamos Nesse espaço aí? É, estaciona onde tá as motos ali Deixa eu Tirar as merda que tem aqui Deixa eu mais essa arma aqui Que essa arma não dá em nada Só me prejudica Só me prejudica perante a lei Colocar E eu vou colocar uma habilitação também Que eu não quero ser Pego por clonagem Nossa, dá raiva que você passa E não tem a opção pra você guardar, mano Tá lavando já, Arthur? Uhum Bota o pé na frente da moto Aê, mano Madre imbécil E aí, o cara mandou chegar meu padre Tava rápido Vou lá, vou lá Tô com nada Tô com 260 mil Tá, agora Vamos lá comigo no banco Claro Fiquei sozinho Vai Nada aqui não Pelo menos Não, não Não, não Não consigo ver Cadê a sua? Bora Vai Pra qual banco? Esquerda, pô Poste aqui, né Poste piranga Aqui tá de boa Garagem tem nada Se pá, não fui lá no fundo Não, eu olhei lá no fundo Não tem não Pode ter aqui do lado De boa na lagoa Depois tá Aí, caralho Vou estar mais dois 435 Tá aí, mano Quase a metade do L já Quase a metadinha do L De boa Jeff, deixa eu ir lá na sua casa Mostra ela lá Onde que é a casa, Jeff? Onde vocês estão? Cadê você, Jeff? Pera aí Quero ver essa casa também É uma pagadinha, pô Deixa eu ver só de boa aqui Vamos lá ver Onde que é? Eu quero guardar minhas armas aqui dentro De qualquer coisa eu moro lá, tá vendo? Aí os caras vão entrar cheio de droga Tudo de boa Ô, o povo precisa de escolta, hein Bora Deixa eu pegar minhas armas ali Ah, vai fazer o transporte? Aí você quer uma escolta desarmada Porque eu não tenho arma Relaxa, é o apoio moral Ah, sim É tipo assim, ó Tem uma polícia ali Você tá fudido, tá ligado? Fica com as armas no corpo Qualquer coisa você já entra rapidamente na casa É, pelo menos você tem uma chance De matar os caras É E a gente meio que vai pra um lado ou pro outro, né? Despisto Vou comprar o triciclo, véi Tô pensando aqui O triciclo é doido Véi, o triciclo é doido Peguei tudo que tá comigo É rápido Ah, a minha velocidade é essa minha aqui, véi Só que ele é triciclo, é três rodas Saca? É uma na frente e duas atrás Gigante, gigante Que mal, hein? Ó, o doido, o sujo, o arma Vai pra sua casa, então, filho Vai pra tudo cidendo Sai dentro, sai do lagado aí Tô lagado, mas meu FPS tá uma delícia Passar na frente que eu já tenho uma ideia Essa foi a casa que eu comprei minha Foi aquela ali Tô querendo comprar essa aqui, ó Tô querendo comprar essa aqui, ó Essa aqui Acho que já foi comprado Não, foi não, tá verde Tá verde já, tá E os caras deixaram você comprar aqui? É, os caras nem são, hein Nossa senhora, Jeff, cuidado Tranca as motos Não deixa a motos aberta, não Tranca elas Cuidado que minha casa é meio lagadinha Jeff, vou entrar, tá? Interfone 1, né? Beleza, Jeff Só que, tipo, eu sou ladrão mesmo, né? Entrei por cima mesmo Foda-se Vai, libera aí, Jeff Ah, porra! O cara tem um aquário em casa, mano Sai É, não sei Eita, você tem um aquário dentro de casa, Jeff Caralho, tá tudo encharcado, mano Que casa podre é essa? É esgoto que passa aí dentro? É que passa Porra, meus amigos, vem na minha casa Na minha casa Sua casa é top, ó Tem visão aqui, ó De cima, ó Porra, um ventinho pra lá, hein, filho Dá pra soltar umas pipa, top, hein Ah, dá, velho Caralho Vai engarrar nesse fio aí também É um bilhão de volts Vocês falam que é casa na favela? Aí tem TV de LED Fogão Quatro bocas Oh, não Porra, duas bocas ia ser estranho, mas É, tem umas Caralho O cara começou arroz e feijão, tá ligado? Sky, mãe, Sky Duas caixas d'água Caralho, é a mesma Tô vendo Que o monte já vazou lá embaixo Olha, a casa dele é tão facinha de entrar, né Atrás dele, ó Né? Entra aqui, ó Aqui, ó Entrou, ó Tum O cara é seguro dentro da casa dele O cara é compreendido aqui na porra da favela ainda A casa mais insegura O cara é toda fechadinha, ó Vamos entrar na casa do Jeff Eu só subi na porra da favela ainda Tutorial A minha não é fechada também, não, ó Vai, porra, vai Eita, tô dando soco aqui Eu tinha comprado essa daqui, ó Você vê tanto que é fácil de entrar, ó Você vê pela casa lá dentro, ó A minha, ó Piora, dá pra subir na sua, lá por cima Tá, quer ver só? Deixa eu entrar aqui De tanto que você vem aqui Ó, a polícia, você vem aqui e mata nós O que vocês tão fazendo aqui? É, deixa eu ir brincando aí Tô olhando a casa pra comprar, porra Não, eu tinha uma pega aqui, tá ligado? Aqui não dá pra entrar, não Não, tô em cima da casa mesmo O cara comprou o meu Em cima, mano, é muito fácil entrar nessa casa Ah, dá pra entrar sim na minha, ó Acho que por aqui dá pra subir, deixa eu ver Essa casa é bem ruimzinha Quer dizer, é minha não? Que era minha Deixa eu ir guarda a skin, guarda a sua arma Ninguém vai saber que você tá aqui É, velho, eu vou juntar com a favela Mas a gente tem um infiltrado ali na favela Pode ser um apartamento aqui Jeff, fala pra mim Apartamento é o... É no meio da cidade É os verdinhos Lá em cima, perto do carro amarelo Lá é um apartamento Sei lá Lá do... 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 É, vamo lá Vamo lá Vamo lá É caro pra caralho, cheio Acho que um milhão É Não Um milhão? Acho que eu vi três, mano Vai direito aí Mas porra O inventário desse lugar deve ser que era alto então O preço desse O da rosa é cinquenta e quatro só Cinquenta e quatro? Cinco milhões Cinquenta e quatro que aguento Nenhum carro grande Cinco milhões apartamento que ela comprou? Não Com a casa lá perto do... É o Equipestower É o Equipestower Tem que comentar pra ver? Acho que não Ou se alguém tiver, tá ligado? Se vai comprar Seis milhões Seis? Aham Cara, só vai morar no Motor Club mesmo Essa é a casa do Michael, velho Sei lá De quem é o cara Ó Essa casa aqui é top, hein Acho que já deve ter dólar nessa porra Tem não Tem não Tem não A parede é quem comprou, só tem quanto tá vermelho Entendeu? Quanto? Oito milhões Jesus Aí Quebra, né mano É uma casa Se essa casa fosse fechada Talvez que ia, né Só que ela é toda aberta Não, não dá pra entrar não Ou dá sim, ué Tá, pô É toda aberta Nossa Cara, olha que toca essa casa, velho Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Esse vídeo foi meio que, né Eu fui ali Fui escoltado pelos moleques do Motor Club ali Que tá difícil formar aí, mano A gente ficou escoltado Apareceu um cara lá do nada Falando que foi chamado pelo Rafa Ninguém conhece essa porra de Rafa E aí Agora também foi escoltado Pra poder guardar o dinheiro Agora a gente tá com 440 mil, mano Tamo quase, mano Mas ali Mas a metade ali, velho A gente já consegue pegar o L de um milhão, velho Ele cabe só 200kg dentro Mas ele é rápido, né mano Tudo que a gente for fazer A gente pode usar o L Mas tudo mais rápido, velho Isso é louco Ele vai ser outra coisa Então deixa aquele like Compartilha Valeu E até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí